pior versão, Okabe é, isso aí, meu irmão Okabe, última última do drop uma coisa que eu acho legal desses drops deles, pelo menos a gente viu o que mesmo só é o Wardy Paranormal e esse, né eles fizeram outro, vocês lembram? porque, tipo, eles, pelo menos quando eles fazem esses drops, eles sempre planejam essa música especial que estão todos, né Jojo, ah, então deixa só pro, ah, teve da Marvel, deixa só então mesmo, Marvel Ordem Paranormal e desenho e aí eles juntam todos os personagens e colocam em um canal, né eles adicionam um canal pra fazer teve do Shingeki também, é verdade e aí aqui, por exemplo, o Okabe ficou com esse todos, né o do Ordem Paranormal foi pra Annie, se eu não me engano, que tem todo mundo o do Shingeki eu acho que é no Annie Happy, né, eu acho que, e o da Marvel não lembro, talvez no Marquinhos, né que é os vilões lá e pá mas é isso vamos lá, então começar a última de todas 1, 2, 3, 4 de Shingeki foi pior seu cu, mano, é mó foda aquela música do Annie Happy lá com todo mundo Ayamades, Zanny, Dia Shines, Markin, Chrono BEMZ, BEMZ, Bada BEMZ, Bada hora de abertura o vazio sumiu sinto que a coroa quer que eu enlouqueça no meu império de gelo quero que tudo congele seja mais tarde ou mais cedo compreendo a queima na minha pele você chama de fim eu chamo de recomendo entenderam porque é o fim sempre morrerá como é o som de gelo foi do outro lado que eu entendi é tudo paralelo isso cumpre você faz ver a minha filha não tem mais 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 eu, João afinal, afinal não é feliz não eu vi um vídeo falando disso aí também sim ah Bad Dance Friends Eu troco muito o fundo do dedo Esse fim sem braço e sem dica é do futuro O que encontrarão o passado que eu deixei pra trás E não ruim como um Bad Dance Friends Bad Dance Friends Andei assim pelo jardim Vaguei sem fim atrás de ti O brilho da lamparina se apagou Tá tão escuro não consigo mais saber quem eu sou Aqui nessa floresta se esconda da fé Tá um segredo aqui Além do jardim As flores encureceram As flores envelheceram As flores envelheceram E assim que essa história se encerra Refrigera Ainda é fera Onde é o Mori Onde é o Mori Onde é o Mori Onde é o Mori Essa maldita era Itária e indeciniu Toda cidade dela Nada será como antes Só um Mori Que se torna insignificante Pedi a conta de quantos eu já matei Pedi a conta dessas vozes Tentando me controlar O cheiro seja o escorre Veja o que me retornei Cachado E aí Undertale E esse jogo é pixel Tá? Ele é todo FG esse jogo Ah meu amor Pai Foi Música Música Deve ter um parado de jogo de Game Boy Música Música Mabel, do Rachel Fawkes. Ah, mas todo mundo, alguém surta aí nesse desenho, caralho. O medo de ficar sozinha é tão pertinente. Não consigo mais parar de chorar. Ela tem medo de ficar sozinha, pô. Você não vê ela chorando lá na parte da música, lá no canto, e chega o trem. Essa, eu não faço ideia, né, essa, né, não. O que é a estrela, eu não tenho medo de ficar sozinha. E se eu te contar um estádio, e pensa em ver com a ladinha. Começa a encontrar, e acaba com o final mais triste. Não pera de meias, pro mundo real. Não vão desencadear, pra que revir e fã. Vai ser um por um, Mabel, Mabel, Mimas, e eu sem remorso algum. Eu tiro a terra, a vida dessa pobrezinha. Não vou descer, eu sou a pior versão. Não vou descer, eu não vou descer. Caramba. Caraca, que isso. Caraca, que isso. Caraca, que isso. Os dois últimos refrãos do VMZ, comecei de forma diferente. O efeito da voz. Feche… É, eu sou a pior versão. Ele ficou muito bom, véi. Eu digo o que encontrarão. O passado que eu desci pra trás. Ele, eu encontro medico em bade e fomem. É, ficou muito bom, véi. E aí a... E aí a toa. Isso é muito macabro Incrível, não? Mano, ficou muito bom, meu Deus O Scooby ficou de final, por quê? Porque ele é o maior de todos esses outros que apareceu Ele é lendário, ele é histórico Ele é o rei, cara Ele é um Cerberus Doideiro, velho Sabe falar que o Scooby, ele representa, então, um... Um Cerberus mesmo? Cão do Inferno? Nessa daí, representa tudo Tudo de ruim Tá doido Porra Mas ficou muito bom, velho Eu só não conheço a mina da borboleta lá, né? E esse... E esse mano aqui que fica com a cara de esqueleto aqui Também não peguei, não É também do Star? É Star também Então, Star aí, ó E o papão que é um lixo Tá vendo? Teve dois Star aqui, tá? É um casal, provavelmente A gente tem esse menino Com o Gnomo Que eu também não sei O que é o menino do Gnomo, ADV? Não sei Além do Jardim Além do Jardim E aí tem o Évil Maury Tem o Finn com a coroa do Regelado, né? Sem um braço Tem a Mabel sozinha É foda, né? Eu não assisti o Grift Falls Mas na hora que falou dela sozinha Eu já lembrei da parte da música do Kaito Que ela tá lá na árvore, lá chorando E chega o triângulo Com a bolota lá de vidro pra ela Nunca viu Além do Jardim Porque tinha medo Ah, mas você é um fresco, né? Porra, mano Falou, né? Mas ficou muito bom, velho Parabéns O Finn de mais um drop Dessa vez com Teve a Mendes aqui, né? Teve a participação do VMZ também Porra Cada um com seu personagem Tudo diferenciado Coraline Ela ainda está presa, tá? Sem tudo informar Você acha que o final é feliz Mas ela ainda está presa E ela futuramente Pode ter olhos de botões Ok? Mas É isso Parabéns para o drop De todo mundo Todo o trabalho que fizeram aí Que devem estar gravando isso aí Desde, sei lá Uns quatro meses atrás Até ficar tudo pronto Pra todo mundo lançar junto E é nóis Então Até a próxima Tchau 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 Tchau